Aqui no index.html, eu tenho uma marcação básica inicial em branco e o meu style.css está sem nenhum estilo. Então aqui no html, a gente vai inserir um botão que vai exibir o pop-up quando for clicado. Então button, tab, e a gente vai inserir clique aqui. Abaixo desse botão, a gente vai inserir uma div com uma classe pop-up wrapper e essa div vai ser aquele fundo esmaecido do pop-up que deixa toda a tela mais escura. Então ponto, pop-up, tracinho, wrapper, e tab. Dentro dessa div, a gente vai inserir o pop-up em si, que vai ser uma div com uma classe pop-up. Então ponto, pop-up, e tab. E dentro desse pop-up, a gente vai inserir o conteúdo do pop-up, que vai estar dentro de uma div com a classe pop-up content. Então ponto, pop-up, tracinho, content, e tab. E o conteúdo dessa div vai ser um h2, um p, e um link. Então h2, mais p, mais a, seguido de abre e fecha colchetes com um href, que vai para lugar nenhum. Então hash e tab. Dentro desse h2, eu vou inserir o pop-up deselegante. Vou pressionar tab para o cursor ir direto para o p. Vou inserir o autor do pop-up. Foi o programador Ethan Zuckerman. Vou pressionar tab para o cursor ir direto para dentro do ar. E vou inserir saiba mais. E aqui dentro da div com a classe pop-up, a gente vai inserir uma div com uma classe pop-up close, que contém um x para o usuário clicar quando ele quiser fechar o pop-up. Então ponto, pop-up, tracinho close, e tab. E dentro dessa div, a gente vai inserir um x minúsculo. Se a gente salvar e olhar o browser, essa é a aparência do nosso pop-up sem estilo. Então aqui no style.css, primeiro a gente vai setar o box model de todos os elementos. Então asterisco, que vai receber um box, sizing, border box. E aqui abaixo, a gente vai começar a inserir uns estilos para o button. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que cada propriedade faz, para não tomar muito do nosso tempo e para a gente realmente focar no JavaScript desse pop-up. Então o button vai ter um display block, um margin de 20 pixels em cima e embaixo, e com um auto na esquerda e na direita. O background desse botão vai ter uma cor crimson. A cor do texto vai ser branca. O border vai ser zero, para que ele não tenha a borda padrão do botão. O cursor vai receber pointer, para que quando o hover do mouse acontecer, a mãozinha apareça. E ele vai ter um padding de 6 pixels em cima e embaixo, e 10 pixels nas laterais. Se a gente salvar, a gente vê o nosso botão estilizado. Então agora a gente vai estilizar o pop-up. E a gente vai começar estilizando esse pop-up wrapper, que é a div que escurece o restante do conteúdo da página. Então eu vou copiar o nome dessa classe, e vou inserir o ponto e o nome da classe, que vai ter um background preto semi-transparente, então RGBA, que recebe 0,0,0,0,5. Esse wrapper também vai ter position fixed, para que ele seja fixo na tela, um top 0, e left 0, para que ele comece no canto superior esquerdo da tela. Ele também vai ter width 100%, para que ele ocupe toda a largura da tela, e também height de 100%. Se a gente salvar, a gente vê que o wrapper esmaeceu toda a tela. Então quando a gente clicar no botão, o pop-up vai ser exibido com esse wrapper esmaecendo o fundo com o restante da tela. E agora, a gente vai estilizar essa div com a classe pop-up. Então a gente vai inserir, que essa classe pop-up, vai ter font family, com arial, text align center, uma largura de 100%, e uma largura máxima de 300 pixels. Então em telas menores, o pop-up vai ocupar a largura total da tela, e em telas maiores que 300 pixels, a largura máxima do pop-up vai ser 300 pixels. A margin vai receber 10% e auto, para que o pop-up não ocupe todo o topo e toda a parte inferior da tela. O padding dele vai ser de 20 pixels, o background vai ser branco, e o position relative, para que daqui a pouco a gente insira um position absolute no X que vai fechar o pop-up. Se a gente salvar, a gente vê que a aparência do nosso pop-up está começando a melhorar. Aqui abaixo, a gente vai dizer que o link dentro do pop-up vai ter o mesmo estilo do botão que foi clicado para abrir o pop-up. Então a gente pode vir aqui no topo desse código, vamos copiar as quatro últimas propriedades do botão, e vamos inserir .popup espaço a, que vai receber as propriedades que a gente copiou, exceto o border, e a gente vai inserir text decoration none, para remover o traço abaixo do texto do link. Aí ele também vai ter um background crimson, e aqui abaixo, a gente vai estilizar essa div com a classe pop-up close, que contém o X que vai fechar o pop-up. Então a gente vai inserir .popup close, que recebe position absolute, que vai ser relativa a pop-up que tem o position relative. Eu vou inserir um top com 5 pixels, right com 10 pixels, e um cursor pointer, para que quando o cursor do mouse esteja sobre esse X, a mãozinha indicando que ele pode ser clicado seja exibida. Se a gente salvar, a gente vê o pop-up estilizado. E agora a gente vai adicionar funcionalidade nesses elementos. A gente vai começar fazendo com que esse pop-up só seja exibido quando o botão for clicado. Então aqui no estilo do pop-up wrapper, a gente vai fazer com que por padrão, ele tenha um display none. Se a gente salvar, a gente vê que o pop-up não é mais exibido. E agora a gente vai fazer com que ele seja exibido no clique do botão. Então aqui no nosso app.js, como a exibição do pop-up depende do clique no botão, primeiro a gente vai armazenar a referência do botão. Então const button recebe document.querySelector que recebe button. E agora a gente pode atrelar um evento de clique nesse botão. Então button.addEventListener. E como primeiro argumento, a gente vai inserir clique. E como segundo argumento, a gente vai inserir a função que vai ser executada quando esse clique acontecer. Dentro da função, a gente vai executar um console.log que vai exibir clique quando o botão for clicado. Se a gente salvar e clicar no botão, a gente vê clique exibido no console. E agora, para exibir o pop-up quando o botão for clicado, primeiro a gente precisa obter a referência desse pop-up, que é a div com a classe pop-up wrapper. Então aqui acima, a gente vai inserir const pop-up, recebe document.querySelector que recebe .popup-wrapper. E agora, no momento em que o botão for clicado, a gente vai usar a propriedade style para setar o display desse pop-up wrapper para block. Então a gente vai remover esse console.log daqui. Vamos inserir pop-up.style.display recebe block. Se a gente salvar, vier aqui na aba Elements, e inspecionar a pop-up wrapper, a gente vê aqui no painel styles que ela está com o display none. Se a gente clicar no botão, a gente vê o pop-up exibido na tela e esse estilo inline do display block sobrescreve o display none que essa div tinha. E agora, a gente precisa fazer com que no clique desse X ou no clique dessa área mais escura da página, o pop-up seja fechado. Senão, o usuário vai ficar nervoso com esse site. Primeiro, a gente vai cuidar do X. Como o fechamento do pop-up depende de um clique no X, a gente vai adicionar um listener de evento nele. Então, para a gente obter e armazenar a referência do X abaixo da declaração da const pop-up, a gente vai inserir const closeButton recebe document.querySelector que recebe uma string.popup-close que é a div que contém o X. E para a gente adicionar o listener de evento nessa div, a gente vai inserir closeButton.addEventListener que recebe clique como primeiro argumento e como segundo argumento, a gente vai inserir a função que vai ser executada quando o clique acontecer. E dentro dessa função, a gente vai dizer que quando o X for clicado, o wrapper do pop-up não deve ser exibido. Então, popup.style.display recebe nome. Se a gente salvar e clicar no botão, o pop-up é exibido. E se a gente clicar no X, o pop-up não é mais exibido. E se a gente inspecionar a pop-up wrapper, a gente vê que agora o display do estilo inline dela recebeu none. E se a gente olhar o console, tem nenhum erro exibido. E agora, a gente pode adicionar um evento de clique nesse wrapper da pop-up, para que esse clique também faça com que a pop-up não seja mais exibida. Então, aqui abaixo, a gente vai inserir pop-up.addEventListener, que recebe clique, como primeiro argumento, e como segundo argumento, recebe a função que vai ser executada quando o clique acontecer. E dentro dessa função, a gente também vai fazer que a propriedade display do wrapper da pop-up receba none. Então, pop-up.style.display recebe none. Se a gente salvar e clicar no botão, o pop-up é exibido. E se a gente clicar fora do pop-up, ele não é mais exibido. Só que tem alguns detalhes que a gente precisa ficar atento aqui, que é o seguinte. Como esse evento está atrelado a uma div, na verdade, se a gente clicar em qualquer elemento dentro dessa div, o pop-up vai desaparecer. Observa que se a gente clicar no botão, que exibe o pop-up, e quiser copiar esse texto, por exemplo, quando a gente seleciona o texto e solta o botão esquerdo do mouse, o pop-up desaparece. Se a gente clicar no botão e clicar em qualquer parte dentro desse pop-up, o display none é inserido nele. Então, essa abordagem não é eficiente. E como que a gente pode melhorar isso? Primeiro, a gente vai remover esse listener de evento do close button. Vamos remover essa const close button, porque a gente não vai mais precisar dela. Vamos salvar. E observa que, quando esse pop-up é exibido, existem três elementos-chave nele, que, se forem clicados, devem fazê-lo fechar. Que são o X, esse link saiba mais, e o wrapper que esmaeceu o restante da tela. Só com esse evento aqui na UL, através do event, a gente consegue saber qual elemento foi clicado. Então, dentro dessa função, a gente pode adicionar uma verificação, que vai fazer com que o display none seja inserido no pop-up, se o elemento clicado for um dos três elementos que devem fazer o pop-up não ser mais exibido. Então, a gente vai inserir o event como parâmetro dessa função, e a verificação que a gente vai fazer vai ser baseada no nome da classe do elemento clicado. Só que o link da pop-up, que é um dos três elementos que, se for clicado, devem fazer a pop-up não ser mais exibida, atualmente não tem uma classe. Então, aqui no index.html, a gente vai inserir no ar uma classe chamada pop-up-link. Então, a gente vai salvar e aqui dentro da nossa função, a gente vai armazenar em uma const o nome da classe do elemento que foi clicado. E a gente pode obter esse nome da classe através da propriedade classList do target. Então, const className of clicked element recebe event.target .classList Se aqui abaixo a gente inserir um console.log que exibe essa const comentar essa inserção do displayNone e salvar, se a gente clicar no botão e clicar no x, por exemplo, a gente vê no console um DOMTOKENList que é um objeto similar a um array. Se aqui no fim da classeList a gente especificar que a gente quer obter o valor que está no índex zero do DOMTOKENList e salvar se a gente clicar no x da popup a gente vê o nome da classe desse elemento clicado exibido. Então, já que a gente está obtendo o nome da classe do elemento clicado a gente vai checar se essa classe que a gente está obtendo é uma das classes dos três elementos que devem fechar o popup quando forem clicados. Então, acima desse console.log a gente vai dizer que se a className of clicked element é igual a popup traço close ou se a className of clicked element é igual a popup traço link ou se a className of clicked element é igual a popup traço wrapper que são as classes do x do wrapper e do link se um desses três elementos for clicado dentro do bloco desse if eu vou remover essa vírgula daqui e dentro do bloco desse if a gente vai executar um console.log com o nome da classe do elemento se a gente salvar e clicar no botão observa que agora quando a gente clica no h2 ou no parágrafo ou na div de conteúdo do popup nada é exibido no console se a gente clicar no x o nome da classe do x é exibido se a gente clicar no saiba mais o nome da classe do link é exibido e se a gente clicar no wrapper do popup o nome da classe do wrapper é exibido então agora a gente pode fazer com que o display do popup receba none quando um desses três elementos é clicado então a gente pode remover esse console.log daqui vamos descomentar essa atribuição do display none inserir ela dentro do bloco do if se a gente salvar clicar no botão e clicar no x o popup é fechado se a gente clicar no botão e clicar no saiba mais o popup é fechado se a gente clicar no botão e clicar no wrapper do popup o popup é fechado e se a gente clicar no botão e clicar em qualquer elemento que não seja um dos três elementos que fecham o popup o popup não é fechado maravilha né só que não Olha o tamanho dessa condição que a gente inseriu no if A gente não pode colocar um código desse em produção E existem algumas formas de a gente refatorar essa condição Uma primeira forma é armazenar toda essa expressão em uma constante Então aqui acima a gente pode inserir uma const Should close popup Que recebe toda essa expressão que o if estava armazenando Na verdade que o if estava checando diretamente E aqui entre os parênteses do if a gente vai referenciar essa const Essa é uma solução que funciona e que deixa o if mais legível Só que o problema de comprimento e manutenção dessa expressão continua Se amanhã a gente decidir que mais elementos devem ser classificados como elementos que também podem fechar o popup A gente vai ter que inserir mais um operador or e mais uma expressão condicional E isso não é sustentável O que a gente pode fazer aqui? Observa que a única coisa que está mudando nessas condições É a string do nome da classe Então primeiro a gente vai armazenar essas strings em um array Aqui acima a gente vai inserir uma const Class names Que recebe um array E a gente vai inserir como itens desse array As três strings com os nomes das classes Das quais eu já inseri duas E falta só inserir essa última Então a gente pode remover essas condições daqui E agora a gente vai conhecer um método de array chamado sum S-O-M-E Então a gente vai inserir classnames.sum O sum vai iterar sobre esse array E vai verificar se pelo menos um item desse array Atende a condição que a gente vai especificar dentro desse método Se pelo menos um item desse array atender a essa condição O sum vai retornar true Se nenhum item atender a condição O sum vai retornar false Então como argumento do sum A gente vai inserir uma função com um item classname Que representa cada item desse array E a gente vai fazer essa função retornar Classname é igual a classname of clicked element Ou seja, essa função vai ser executada para cada item desse array E ela sempre vai retornar um boolean Se o elemento que a gente clicou tem a classpopupwrapper Na primeira vez que essa função foi executada E por razões didáticas eu vou passar o popupwrapper Como segundo argumento desse array E já já você vai entender porquê Então voltando Essa função vai ser executada para cada item desse array E ela sempre vai retornar um boolean Se o elemento que a gente clicou tem a classe popupwrapper Na primeira vez que essa função foi executada O parâmetro classname vai receber popupclose E o resultado dessa expressão vai ser retornado Popupclose é igual a popupwrapper false Então essa função retorna false E agora ela vai ser executada pela segunda vez Nessa segunda execução O parâmetro classname vai receber o segundo item do array Que é o popupwrapper Popupwrapper é igual a popupwrapper true Então true vai ser retornado E como o objetivo do sum É descobrir se pelo menos um dos itens do array Atende a essa condição Como essa função já retornou true Na segunda execução Ou seja, como a condição foi atendida O sum nem precisa executar essa função pela terceira vez Ele já vai retornar true E esse true vai ser armazenado aqui nessa const Ou seja, se amanhã a gente decidir Que a gente quer inserir um monte de item nesse array A gente pode até tirar ele de dentro dessa função E essa verificação do sum vai continuar funcionando E agora a gente não precisa mais ficar repetindo expressão de condição E deixando nosso código extenso e elegível E para que essa linha do sum não tenha mais de 80 caracteres A gente pode quebrar a linha nesse retorno Se a gente salvar, clicar no botão e clicar no X O popup é fechado Se a gente clicar no botão e clicar no saiba mais O popup é fechado Se a gente clicar no botão e clicar no wrapper do popup O popup também é fechado E se a gente clicar no botão e clicar em qualquer elemento Que não seja um dos três elementos que fecham o popup O popup não é fechado